Mais uma com o DJ KMT, DJ Menerim, vai segurando Pois é, mora chata dele, senti algo esquisito, tava usando absorvente e eu falei, mas que bonita Vai menino, senta e fica, vai na pica, senta e fica, menerinho que te pega e sangra tua xerequinha Vai menino, senta e fica, vai menino, senta e fica, KMT que te pega e sangra tua xerequinha Vai menino, senta e fica, vai na pica, senta e fica, uns 22 que te pega e sangra tua xerequinha Ela tá de chica, ela tá de chica, eu vou botar no bote, ela tá de chica, ela tá aí, eu vou botar Ela tá de chica, ela tá de chica, eu vou botar no bote Ela tá de chica, 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 ela